Agora eu vou conversar com o Roger Fernandes, que tá aqui, e a Tami Slot. Boa tarde. Boa tarde, Olga. Como vocês, tudo bom? Boa tarde, Olga. Eu gosto de cabelos crescos. Que bom, né? A gente vai falar de transição capilar, é isso? Sim. Aliás, você sabe que eu sempre quis ter cabelo crespo na vida, eu fazia permanente. Permanente. Faz permanente ainda, Roger? Bom, o permanente foi utilizado muito, né? Na década de 60, 70, 80. Isso, isso. E agora os cachos estão voltando, né? Então, acredito eu que deve ter outras técnicas, né? Com outros produtos, que eu não sou também... Mas não existe mais o permanente? Existe. Existe ainda? Agora, natural, assim, é outra história. Só que isso é uma coisa mais recente, né? Sim. Você é influenciadora digital, né? E você deve, assim, receber muita pergunta, muito pedido de socorro também, né? Muito. Porque é como ele falou, tá em alta, né? Muita gente resolveu assumir o cabelo natural. De uns tempos pra cá, e aí surgem muitas dúvidas sobre isso realmente. Então, sempre, todo dia tem dúvidas sobre transição capilar. Roger, como que funciona a transição capilar? A transição capilar, Olga, nada mais é do que quando as pessoas começam a ter a percepção de que o cabelo liso, com progressivas, com botox, com diversos produtos da indústria cosmecêutica, deixam o cabelo liso. E quando as pessoas começam a perceber, elas começam a perceber e sentir falta daquela densidade que o cabelo tinha antes, né? Porque os produtos que alisam o cabelo, vai deixando o cabelo a longo prazo sem volume, com aquele efeito. Ele não danifica? Olha, eu acho que danificar não é a palavra correta. Eu acho que ele deixa o cabelo engessado, né? E diminui muito, né? Pra que tenha um volume, assim, de repente fica meio radinho, né? Porque as pessoas, assim, muitos profissionais da área da beleza, não tem muito esse discernimento de que a raiz, a área de crescimento que cresceu, né, com dois, três meses, é que precisa do produto. Então, muitos profissionais acabam passando na área de crescimento e puxando pras pontas, o que resulta em sobrecarga naquela ponta que já tem o produto. Então, aquele cabelo vai ficando saturado, saturado, e aí só vitamina T pra resolver, né? Tesoura. Tesoura. É mais ou menos como quando se deixa o cabelo, não se tinge mais o cabelo e deixa ele ficar branco? E vai cortando, cortando, até ele ficar branco total? É, como as pessoas querem fazer a fase de transição pro cabelo branco, né? É praticamente isso. Agora, claro que num primeiro momento não é tão fácil, porque você tem o cabelo liso e aqui ele começa a crescer crespo. Tem de ter paciência. Sim. Na verdade, é importante esse frizz, a progressiva, o botox, todos esses alinhamentos capilares, eles foram desenvolvidos pra quem tem cabelo ondulado com raiz lisa. Aí as pessoas foram querendo avançar o sinal e começou a usar nos cabelos afros, né? Os cabelos mais crespos. Pra os cabelos crespos a gente tem relaxamentos, amaciamento. Ah, e tem produtos maravilhosos, né? Sim, hoje em dia existe uma gama de produtos pra cabelo afro, graças a Deus, né? Muito grande. Só que aí veio esse lance do alinhamento capilar, da progressiva e do botox, as pessoas de cabelo crespo, que sempre tiveram um sonho de ter o cabelo liso, começaram a fazer. E aí automaticamente, com um mês, 15 dias às vezes, a raiz faz... né? Já grita. Então não é pro público afro. É que aí a galera quis atravessar. O bom mesmo é fazer a escova, aí tá tudo certo, lavou, enrolou. Roger, esse processo todo de transição, ele é muito demorado? É demorado. Quanto? É demorado. Olha, é... A gente tava conversando isso antes do programa começar, né? Tem que ter muita paciência. Você não pode ter o foco de ficar se olhando no espelho o tempo todo, cabelo enrola, cabelo enrola. Não. Tem que ter paciência. É um processo. É cortando, é hidratando, é passando ativador de cachos. Imagina a raiz enrolada e a ponta lisa. Muito rabo de cavalo. Aqui, ó, o caso dela. A tua franja tá lisinha, né? É, mas aí eu gosto de fazer assim. Agora, porque eu mudo muito de cabelo. Mas na transição capilar, o cabelo não fica nem lá, nem cá. Aí você tem que aguentar, porque... Tem que ter paciência. Tem que ter. É, tem que ter, porque você precisa esperar aquele cabelo crescer. E aí vai cortando as pontas. Tem gente que corta de uma vez, né? Corta de uma vez bem curtinho pra já deixar natural. Também, também pode, né? Muita gente faz. Eu tenho uma cliente muito querida que... Ela foi se decepcionando. Ela fazia permanente afro, aí depois ela partiu pro Botox capilar. E ela foi se decepcionando e nada dava certo. E aí chegou um dia que ela chegou no salão, ela falou, eu me irritei, peguei a tesoura e eu cortei tudo e ela tava de black. Falei, mas tá lindo. E foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje ela tá com o cabelo cacheado. Lindo. Só que foi um processo, porque o cabelo cacheado é diferente do cabelo mais liso. O cabelo liso cresce, tem peso e vai descendo. Agora o enrolado ele vai crescendo e vai enrolando mais. Então ele vai encolhendo, né? Muita gente desiste da transição também, porque não aguenta aí se esperar. Aqui tem uma pergunta, o seguinte. Tem algum problema com idade de se fazer isso? Uma menina de, sei lá, 10, 12 anos pode fazer? Ou um procedimento. Uma era, a transição. Não, a transição não tem problema algum. Nenhum problema com idade, né? Não, não. Transição é transição. A química que não é muito recomendada, né? Dependendo qual é o procedimento químico. O alisamento, de repente. Não sou a favor, como profissional, não sou a favor. Ah, eu também. E ainda esse final de semana, uma pessoa que trabalha comigo, que tem um cabelo assim como o teu, é lindo o cabelo dela. E resolveu alisar. Aí ela falou assim, eu decidi. Eu vou cortar ele mais curto agora e vou deixar ele crespo outra vez. Porque é belíssimo. Como a gente falou no início da nossa conversa. No passado, a gente não tinha produto. Esse cabelo não ficava macio, não ficava leve, lindo. Hoje a gente tem. Hoje a gente tem produtos, a gente tem ferramentas. Tem profissionais capacitados. Tem profissionais capacitados. Porque vocês também tiveram que se preparar. O principal cuidado que a gente deve ter durante essa transição. Buscar por um profissional, Roger? Olha, hoje em dia, existe dois lados. Existem as influenciadoras, as blogueiras, que estão aí com tudo. Porque torna muito mais prático para as pessoas que estão em casa. Está mais perto, né? Acessam lá e aí tem dicas, receitas. E tem os profissionais também, como nós, né? Que estudamos bastante. Que estamos cada vez buscando mais inovação para todos os públicos. Eu praticamente amo cabelo cacheado. Então, a gente tem que cada vez melhorar. Qual que é a pergunta maior, assim? O maior número de perguntas que vem de dúvida. Eu acho que é dicas para passar pela transição sem surtar. Ai, tá. É difícil? E eu falo, pega referências. Eu sempre... Queria existir. Entrava no Instagram, pegava referências. Via, olha, essa menina tinha o cabelo alisado. E hoje o cabelo dela está maravilhoso. E aí a gente se inspira. E com inspiração fica muito mais fácil, né? O que aconteceu comigo é um parênteses. Foi muito engraçado. Eu sempre usei o cabelo... Trabalhando em salão, a gente cada vez está com o cabelo de um jeito. Sim. E eu usei ele liso por anos. Ah, você alisava também. Eu escovava todo dia, praticamente. Tomava banho, chegava no salão, escovava. E o cabelo sempre intacto, legal, liso, brilhoso, topetão. De quem? E eu comecei a malhar. E eu comecei a transpirar e o meu cabelo ficava estranho. E aí eu percebi que eu precisava deixar ele natural. E aí eu passei por essa transição também. A gente está ilustrando lá. Bota aquelas fotos lá tão bonitas. Os cabelos belíssimos, né? Muito bem cuidados. Olha, cabelão, gente. É, mas no passado a gente não tinha absolutamente nada. Ô, Roger, você não vai mais alisar esse cabelo, né? Olha, eu vou te dizer... Ele está muito bonito. Obrigado, obrigado, Olga. Você que é gentil. Quando você trabalha em salão, você mexe com o cabelo das pessoas, cada hora você também quer... É, eu também gosto de rodar. É, não é? Nunca diga nunca. É, nunca diga nunca. É, às vezes eu dou uma secada com o secador, pego o babyliss mais fininho, como hoje aqui no camarim, a gente fez um babyliss rápido por cima. Mas está bonito, está bonito e bem cuidado. Você tem Instagram? Quer falar o endereço? O meu Instagram é Fernandes, underline, RF. Está na tela. Pronto. Isso. Obrigada. Obrigado, você, Olga. Obrigado. Lindo ele, que cabelo maravilhoso. Bom, vocês viram que a transição capilar é um processo demorado, mas que vale a pena, né? Olha só a Tami, toda poderosa com os seus cachos, né, Tami? É verdade, e com os produtos certos fica muito mais fácil passar para a transição capilar.